Bora com vagas de emprego aqui em Pouso Alegre, você sabe que Pouso Alegre é uma das cidades que mais gera emprego, mas tem aquele detalhe, né? Às vezes falta mão de obra qualificada e por isso mesmo as vagas ficam repetindo, repetindo toda semana, porque não tá achando a mão de obra qualificada. O Iago Almeida traz a informação agora de centenas de vagas disponíveis nesta semana por aqui. São 242 vagas abertas no CAC que fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre. As oportunidades são para diversas empresas da cidade e as inscrições devem ser feitas no próprio CAC que fica na Câmara, no bairro Primavera, entre 8 horas da manhã e 18 horas, de segunda a sexta-feira. Também é possível se candidatar no site da ACIPA, que é parceira do CAC nesta ação. Na empresa prática, são 30 vagas para operador de produção, de estamparia e de máquinas, enquanto a General Mills tem oportunidades em várias carreiras. Na DHL, são 30 vagas para auxiliar logístico. Já os supermercados BH está contratando 25 pessoas em carreiras de açougueiro, fiscal de loja, faxineiro, operador de caixa, repositor e atendente. A Expresso Planalto contrata para duas carreiras, serviços gerais e funileiro. Há vagas abertas ainda para a XCMG, Ideal Antena, Maxibon Alimentos, Óticas Genis, Bentolab, Biolab, Toca do Caboclo, Rara e várias outras empresas. Confira todas as vagas abertas na cidade, o endereço e contato do CAC, na matéria que está publicada no terradomandu.com.br.